Por que não foram candidatos de novo? Por que viram que não dava praia? Viram como foi que o colega de partido ganhou? O colega que era menos popular e teve mais votos. Foi comprando. Então ele não quer ou não pode fazer isso. Desistiu. Se você for buscar essa pessoa e incluir ela entre as 38, você vai colocar ela numa chapa viável para pessoas como ela. Mas se você admitir alguém que tenha tido 4, 5 mil votos na mesma chapa, você vai usar essas pessoas para eleger o cara que teve 4, 5 mil votos, que a vaga vai ser dele. Então, se você estabelecer um critério ou um objetivo, se você conseguir convencer o seu candidato, se você está entre os 79,11% que votaram em quem perdeu, e se esse candidato teve entre 700 e 3 mil votos, você chega para ele e fala assim, olha uma ideia que eu estou vendo aqui e tal, eu vou botar isso tudo em vídeo, para ficar bem didático, estou explicando com muita rapidez aqui para vocês, mas vou botar isso muito detalhadamente em vídeo. Para quê? Para que pessoas do Brasil inteiro, de todas as cidades, cheguem para o seu amigo, o seu parente, o seu professor, o seu colega, que foi candidato e disse, olha, veja se isso aqui não é um caminho viável para você. Agora, você vai ter que engolir algumas coisas, por exemplo, você é contra o aborto, vai fazer parte da chapa de um cara que é a favor do aborto. Você é do Perequepê e vai ser de uma chapa junto com o cara que é do Pepe Pereira. Então, para isso vai ter que ser um pouco pragmático. Para o trair, a ideologia é qual? Qual a ideologia? A ideologia de passar bom dinheiro? Não distingue. Não distingue o partido. Então, se a pessoa tem essa infernidade mental de achar que determinado partido não tem ladrão, ou se ele tiver um partido que ele acha que o outro é ladrão, ele vai ficar ladrão também, aí é outro problema. Mas se a pessoa, entre esses que já foram testados nas urnas, se eles quiserem se unir para fazer isso, e se quatro chapas forem feitas assim, você renova integralmente a câmara de Goiabá, com sobra. Sem chance para quem já foi vereador. Com sobra. Agora, se alguém que já foi vereador conseguir convencer aquela turma de entrar na chapa dela, beleza. Vai estar garantido que vai ganhar. Se for uma pessoa honesta, deve ser aceita, na minha opinião. Se for uma pessoa séria, deve ser aceita. Então, um efeito colateral disso aí, um efeito colateral positivo. Na hora que você montar uma chapa com essas características, vamos imaginar, você ignora quem tem menos de 700 votos, chama quem tem de 700 a 3 mil, e classifica o restante em quem tem de 3 a 4 e 500, e de 4 e 500 para cima. Esses de 3 a 4 e 500, quando olharem para a chapa, que a base toda saiu, os pequenos saiam, ele vai pensar o seguinte, peraí, eu só vou servir para eleger os grandes, só vou servir para eleger quem tem mais de 4 e 500 votos. Então, eu não vou participar dessa chapa aqui. Vou sair também. Vai tentar ir para os pequenos, os pequenos não terem. Então, ele vai ter que ter uma terceira via. Quando eles também fizerem esse caminho, os grandes, alguns, desistirão. Porque verão que é inviável para eles disputar aquela eleição. Já estava difícil ser os pequenos, agora os médios saíram, a briga vai ser de foice no escuro entre os grandes. E a gente está falando de gente que investe alto. Não arrisca, não. Ganha a eleição sempre. Não vai botar muito dinheiro na campanha dessa. Então, o que é que vai fazer? Não vai ser candidato. Com isso, naturalmente, muitos votos vão migrar para aqueles que continuarão candidatos. Por isso que eu digo, com 4 chapas aqui, talvez, talvez não. Com 3 chapas dessas, em uma cidade desse tamanho, com uma cidade menor, 2 chapas resolveriam. Você renova integralmente. Esta é a verdadeira forma de fazer. Não reeleger ninguém. O resto, como não voto, voto individual, ah, que grande ganho ali. A eleição de papo está bom. A galinha é a eleição de papo, mas não elege. Porque quem fala que de grande ganho é a eleição de papo é o mesmo pessoal que pensa que os eleadores são eleitos pela maioria. Que os deputados são eleitos pela maioria. E não são. Então, a gente estrangulando o caminho do dinheiro da corrupção na eleição não vai permitir que os mesmos ou parecidos com ele sejam eleitos usando adicionalmente este mecanismo mas como? se eu nunca fui candidato como é que eu posso fazer isso? se organizem procure quem foi candidato ah, mas eu não conheço, não tem problema você vai mostrar para ele coisa consistente e você vai dizer assim não é para você acreditar nisso eu estou aqui trazendo essa informação para você, não é para você acreditar em mim, nem no cara que está falando é para você acreditar no seu advogado quem foi seu advogado quando você disputou a eleição? mostra para ele se o seu advogado disser que isso aí está errado aí o trabalho de você, você pegar a opinião do seu advogado, não dá para mim aí eu vou explicar para ele porque eu tenho certeza que ele não vai ter entendido, porque para eu estar falando isso aqui para vocês eu não tirei da minha cabeça de alguém para as pessoas, não quando eu tirei, quando eu pensei nisso na verdade não é a criação minha evidentemente, apesar de eu nunca ter visto isso ser feito dessa forma articulada mas eu fui procurar os meus amigos que são autores na área de direito eleitoral que são pesquisadores na área de eleitoral que são professores na área de eleitoral coordenam a pós-graduação de direito eleitoral e falei assim, olha, onde é que está o erro aqui? e eles me disseram, em lugar nenhum eu já almocei com cinco colegas da área de eleitoral eu falei, olha, trouxe aqui a ideia para vocês dizerem que está errada e não estava errada na opinião do que eles então eu quero que as pessoas não acreditem não acreditem no que eu estou falando eu quero que elas mostrem para que elas possam acreditar no advogado delas claro que se elas se enquadram nesse critério que eu estou falando está fácil para o advogado dizer mas se elas não se enquadram imagina o advogado dizer poxa, realmente releou eu para você mas eu vou tranquilizar isso não vai acontecer na prática não vai ter a ideia é boa, então todos vão fazer não vai então quem está quem poderia ser atingido com isso não precisa se preocupar não pode ficar tranquilo porque não vai ter problema vamos lá mostrar o que é o conceito de cidadãos e se mudar agora como vai ser na tal lista e aí como é que fica essa matemática não vai ser é exatamente por isso que eu não divulguei essa ideia ainda estou até com medo desse negócio cair na internet porque eu não sei mas isso pode até influenciar esse pensamento eu tenho muita esperança de que não seja aprovada a lista fechada eu também acho a lista fechada ela inviabilizaria isso ainda aí eu teria que apresentar para você outra coisa que eu não vou apresentar porque a gente não está na nova realidade mas eu faço o vídeo e mostro qual é a solução para a lista fechada mas a lista fechada inviabilizaria por quê? porque a lista fechada ela vai ser feita pelo dono do partido que é o cara que manda no partido no estado no município é ele que vai dizer quem são as pessoas na sequência é uma ideia terrível essa para a democracia porque se você bota lá a lista primeiro, segundo, terceiro, quarto colocados e você tem 30 candidatos e as pessoas que são bem informadas vão saber que aquele partido ali no máximo vai ter voto para eleger um ou dois o que é que vai motivar o terceiro, quarto, quinto até o trigésimo a fazer campanha? nada enquanto vota na pessoa existe uma motivação se a pessoa tem lá 500 votos mil votos mesmo perto da eleição vai ganhar um cargo ele tem que viver disso ganha um cargo ganha uma assessoria ganha um gabinete lá do outro ganha um cargo do governo municipal ou estadual existe esse ganho para ele mas se o voto foi dado no partido talvez se possa quantificar um pouco isso se ele fizer um trabalho específico em uma zona eleitoral específica aí ele vai ter um ganho o cargo do partido vai compensar ele para manter ele ali fiel mas fora disso não então se tiver a lista fechada dificulta a gente vai ter que mudar a ideia do conselho de cidadãos é assim o conselho de cidadãos não é uma entidade para combater a corrupção não é uma entidade para processar corruptos denunciar corruptos de forma alguma o conselho de cidadãos ele existe para instrumentalizar o cidadão para que o cidadão combate a corrupção a ideia é o cidadão combater a corrupção mas como instrumentalizar jogar o cidadão no fogo não exatamente o oposto hoje o cidadão salta no fogo porque ele não tem orientação jurídica estrutura suporte proteção com anonimato proteção com uma medida que eu vou apresentar aí chamada transparência máxima que é uma medida de proteção para o cidadão combate a corrupção hoje ele não tem nada disso hoje ele se indigna com alguma coisa vai lá dar em si e às vezes é perseguido e tal tem muita gente que acha que quem combate a corrupção morre e por isso não combate a corrupção alguém lembra aqui de alguém que tenha mortido por quem combate a corrupção existe alguém lembra? sim quem foi? teve um jornalista aqui em Cuiabá Sábio Brandão morreu quando denunciou alguns casos de corrupção alguém lembra em mais algum caso? mais alguém? em todos os lugares que eu chego sempre quem morreu não era cidadão voluntariamente combate a corrupção era promotor juiz jornalista ou político e quando era político estava envolvido com a corrupção então vocês vão observar que isso é uma prova do que eu estou falando cidadão em geral não morre combate a corrupção teve um que derrubou um presidente da república caseiro francemiro quem lembra? teve outro que derrubou muita república quase toda foi o motorista Erivaldo Erivaldo trabalha na Record derrubou o presidente o caseiro francemiro o caseiro francemiro divulgou uma parte da república e ganhou 500 mil reais em uma ação e indenização porque quebraram o segiro bancário dele regularmente para dizer que ele tinha recebido propunha para mentir então olha o que acontece aqui na denuncia a corrupção mas eu estou querendo incentivar vocês a denunciarem como eles fizeram a serem testemunhas a serem denunciantes de forma alguma o trabalho que a gente orienta não envolve o enfrentamento não envolve o trabalho de vocês não vai ser pegar uma peça uma peição e assinar para entregar o promotor isso aí não há necessidade de gente para fazer isso já tem mais que o suficiente porque o número de casos que isso é necessário é muito pequeno por exemplo outro dia eu recebi numa audiência no intervalo numa audiência o advogado e o acusado minutos antes eu estava lá atribuindo a ele a prática de ato de improbidade pedindo para que ele fosse punido e ele me procurou para me entregar um papel com um comprovante de depósito em nome dos corruptos que não era ele aí até a soma dava os 11 centavos lá do dinheiro desviado eu me convenci que aquilo é verdade mas aquilo não é prova para o processo aquilo é prova quando o juiz manda o banco confirmar esse depósito foi feito na conta do irmão do prefeito na conta da empresa do prefeito na conta do assessor do deputado que foi apagado pelo prefeito pronto aí está lá aprovando o nome das pessoas que receberam aquele dinheiro o dinheiro foi sacado na mesma hora dois minutos antes na boca do caixa beleza caracterizou na hora que ele me entrega aquele papel eu pedi ele para ele assinar não aqui é um documento que vai comprovar uma situação então se ele não fosse processado mas ele fosse um cidadão que quisesse levar aquela denúncia adiante se ele chegasse para o promotor e disser assim ó doutor eu estou aqui como comprovante do desvio desse dinheiro o promotor e disser assim ah sim aqui não o promotor vai pegar e fazer um ofício ou vai jogar no processo e pedir ao juiz que pergunte ao banco lá se aquele dinheiro foi naquele dia depositado naquela conta mesmo é assim que se constitui a prova então a maior parte da corrupção praticada hoje no Brasil ela está na internet só precisa você cruzar uma informação com a outra por exemplo você tem o filho de um deputado que é assessor do tribunal de contas do estado do Maranhão mas ele está na folha de pagamento de um hospital num rio ou outro em São Paulo é lá que ele trabalha ele é um funcionário fantasma no tribunal de contas é um caso concreto então se você entra lá na folha de pagamento de um entra na folha de pagamento do outro e tem lá a escala do outro hospital você pega esses documentos e encaminha para a autoridade a autoridade vai dizer assim me dê seu nome aí seu endereço aí você precisa se distinguir de uma coisa te lembra de que? quem vai ser se distinguindo é o pessoal do hospital onde ele trabalha quem vai ser ouvido é o cara do recurso humano no tribunal onde ele está lotado caraca então gente a possibilidade de um cidadão combatendo a corrupção precisar botar a cara na tela ela é tão pequena mas tão pequena que hoje o número de pessoas que a gente precisa para isso é zero a não ser que a pessoa tenha vontade e queira que o mundo inteiro saiba que foi o problema dela mas na prática de combater a corrupção nós não precisamos das pessoas que vão botar a cara na tela então quem tem medo de combater a corrupção por isso esqueça o medo não é que o medo não exista não porque na prática quem morre é ambientalista quem morre combater a corrupção é quem está trabalhando outro dia não sei se foi no Mato Grosso ou no Mato Grosso eu não sei porque eu confundo esse tipo de Estado eu lembro que eu seja velho do tempo só tinha um saiu uma notícia de que um promotor de justiça prendeu o prefeito prendeu o prefeito que estava lá com uma madeira irregular o caminhão dele foi apreendido e ele chegou lá e pegou o caminhão na tora e levou aí o promotor veio o pessoal filmando o promotor veio eu morro em prisão ele disse não entro na viatura o promotor você entra o sargento pode pegar então voltou dentro da viatura e levou o cara preso aí alguém postou isso no grupo lá da UAB alguns minutos depois um colega postou um vídeo sendo assim o promotor da cidade tal sofre atentado a tiros com medo do promotor a caminhonete dele foi atingida por tiro lá porque passou da estrada e aí correu fugiu aí ele disse olha aí o que é que dá Valdir aí eu falei fulano presta atenção você acha que o cara tomou tiro porque ele prendeu o prefeito então o prefeito tem poderes pré-monitórios porque os tiros foram antes do dia da prisão então não foi em consequência da prisão que ele fez e quando eu fui pesquisar para dizer isso a ele eu descobri outra coisa depois da prisão esse promotor foi assaltado colocado como refém levado para dentro do mato e não mataram ele podia ter sido morto pelos assaltantes e claro eu atribuía a atuação dele que era um cara rigoroso etc então veja só até nas condições em que tinha tudo para o cara morrer o cara morre entendeu? mas o que eu quero que vocês entendam não é isso eu não quero dizer que não tem risco tem sim eu não vejo risco nessa dimensão mas eu quero que vocês achem que tem mesmo o que eu quero que vocês entendam é que tem como combater a corrupção sem precisar correr risco sem precisar aparecer nós temos uma frente de ação por exemplo fundamental para o trabalho que consiste em você procurar coordenação de cursos universitários para propor adesão a um convênio uma parceria onde os estudantes daquela instituição trabalham quatro horas por semana voluntariamente para o conselho de cidadãos e ganham seu certificado lá para complementar suas horas vão matar essa pessoa que está contactando com a faculdade? o primeiro não vai saber ninguém foi então isso é combater a corrupção porque nós precisamos mão de obra hoje é o problema que nós temos hoje nós temos dois grandes problemas o segundo é mão de obra o primeiro é se livrar das pessoas que fazem de conta que tem interesse pelo assunto ou que não perceberam ainda que não tem tempo para são só 15 minutos por semana que a gente pede às pessoas e as pessoas tem gente que não percebe a gente que não tem 15 minutos a gente que não percebe a gente que não percebe a gente que não consegue deixar assim suprimir 15 minutos do seu whatsapp de suas visitas ao whatsapp pelo facebook para dedicar a combater a corrupção em uma semana que a gente que não percebe a gente que não percebe então a pessoa assume um compromisso uma responsabilidade uma tarefa e não cumpre ela naquela mesma semana ela viu ela gastou tempo com o netflix assim o dobro do que normalmente ela gasta mas coincidência naquela semana ela esteve com a perna engessada porque tropeçou lá no negócio então ela vai dizer não fiz porque a perna está engessada aqui não fui fazer você está com o celular o tempo inteiro na mão o trabalho que você assurriu fazer é no celular mas você não vê porque a perna está engessada então essa pessoa é quem mais atrapalha a gente hoje porque a gente teve um trabalho no ano passado que envolvia 198 cidades inclusive o que é lá e aí a gente dividiu seis cidades para cada um dos voluntários que se ofereceram para essa tarefa que era uma tarefa meio chata que era pegar determinados dados em um ponto específico do site do Tribunal Superior Eleitoral alguns fizeram imediatamente outros parecem que está com dificuldade mas certamente vai cumprir o prazo quando chega no fim do prazo cadê não fez aí a pessoa veio dizer que não fez porque teve audiência duas vezes nessa semana porque teve um previsto de tal coisa e tal porque você não avisou do dia que você teve um previsto agora a gente está aqui em 24 horas para fazer esse trabalho todo acumulado e a gente veio à noite para fazer para cumprir o prazo para não estragar o trabalho que já tinha sido feito então isso é o pior problema que não tem gente que faz de conta de guerra sem querer o segundo é a falta de mão de obra uma mão de obra que existe porque meio por cento da população quer combater a corrupção então quando eu falei que uma cidade de 100 mil habitantes tem 500 pessoas que podem combater a corrupção tem mil pessoas que querem e tem 500 que podem mas a gente vai para um evento e tem lá 200 pessoas nessas 200 talvez não estejam não esteja nenhuma das 500 que poderia ter interesse então por isso é que o bom é que esse tipo de informação seja divulgada entre as 100 mil pessoas porque aí talvez você convença daquelas 500 umas 40 ou 30 a comparecerem e todas vão aderir a esse trabalho então como é que funciona o conceito de cidadão os grupos de 11 a 21 membros no mínimo 3 com conhecimento específico isso quer dizer o que? que os outros não precisam ter podem até ser analfabetos verdadeiramente isso a pessoa que não tem conhecimento do idioma pode ajudar a combater a corrupção existem várias formas para ela fazer isso crescimento permanente ou seja a cada reunião é mensal a reunião cada reunião o grupo deve levar as pessoas devem tentar levar mais alguém porque só assim você vai repor as saídas naturais a pessoa vai fazer o mestrado não vai ter tempo o filho nasceu não vai ter tempo a sua desenvolveu emprego não vai ter tempo perdeu o emprego não vai ter tempo e assim por diante alguém na família ficou doente não vai ter tempo então pessoas vão sair ou então fui contratado por um cara que eu acho até que é corrupto então eu não vou ter tempo qualquer coisa pode ter acontecido então sempre o crescimento é perseguido e também porque quando se atinge o número de 22 o grupo se desdobra em 2 centralização de distribuição das demandas o site vai receber as demandas eu estou descrevendo aqui uma das frentes de ação que é o carro-chefe do conselho de cidadãos se chama demanda cidadã então a pessoa chega lá no site e fala o exemplo que eu citei tem uma placa de uma obra na minha rua dizendo que a obra vai custar 250 mil reais reforma numa casa lá da Secretaria de Educação só que essa casa vale 32 mil se a pessoa quiser dizer assim aí existe corrupção ela não precisa mandar para o conselho de cidadãos ela já sabe então ela vai assumir a responsabilidade dela lá mas se ela quiser utilizar o conselho de cidadãos ela vai gerar uma demanda perguntar isso aí está correto nós temos mecanismos com suporte voluntário de pessoas da área de engenharia de arquitetura se for necessário e se não tiver em alguma área não específica esse voluntário a gente tem como através de órgãos públicos buscar esse apoio órgãos de controle a gente vai chegar e dizer isso aí é um edifício que vai ser construído a obra está até barata então vai dizer não, de fato existe uma irregularidade grave porque esse projeto não pode custar 250 mil esse projeto no máximo teria que custar 15 mil então tem superfaturamento então o que é que nós fazemos? encaminhamos para a autoridade competente para processar acabou aí o nosso trabalho? não está começando porque nós somos a sociedade nós não somos um indivíduo desamparado que entrega a documentação um promotor e dois anos depois está falando lá do Ministério Público ah, eu voltei lá no Ministério Público não deu, foi nada aí quando você vai olhar já tem um processo em andamento e ele não sabe a representação dele foi arquivada porque ninguém encontrava ele mudou de interesse que ele se eu lhe avisava tem um inquérito civil em andamento prestes a virar uma nação civil pública o arquivamento foi feito e a Procuradoria Geral já configurou o arquivamento ou seja inúmeras hipóteses acontecem mas o cidadão se orgulha de desabafar mais uma vez desabafava quando tinha visto a corrupção e desabafa agora dizendo que o Ministério Público não fez nada então no nosso caso não vai acontecer por quê? porque quando nós iniciarmos o procedimento no Ministério Público nós vamos registrar isso com a identificação numérica apenas e vamos perguntar ao promotor em quanto tempo Vossa Excelência vai dar a resposta? porque se a gente tem uma providência pendente tem um prazo na lei como por exemplo acesso à informação que são 20 dias a gente abre o prazo de 20 dias lá os 80% do início do tempo está na linha verde de curso do tempo os 20% do final está na linha laranja está perto de acabar e depois que passa está na vermelha aí a gente vai adotar providência quando se ultrapassa aquele prazo previsto na lei mas o promotor é quem vai dizer o seu próprio prazo então ele vai dizer analise isso aí em 30 dias e dou a resposta a vocês então nós voltamos para o prazo dele em 30 dias se em 30 dias ele não der a resposta a gente pergunta a ele ah eu fiquei coente eu me atrasei e tal em mais 10 dias eu faço e aí nós vamos lá acrescentando os 30 dias dele mas se a pessoa não me encha um saco eu não devo nada a vocês vamos procurar o que fazer a gente representa no conselho do Ministério Público não é uma coisa que ele vai gostar muito não tiver a acontecer mas a gente vai então o único enfrentamento que a gente pode ter é com quem não mata porque vocês já viram bandido matar a gente corrupto e matar a gente mas se a gente promotor e matar a gente é um dos mais difíceis né juiz e matar a gente auditou o tribunal e mandou matar o cara ali que ele representou não ele tem muita perfeita se ele fizer isso né então mas quem é que vai representar é o cidadão que mora na comarca dele que está sujeito ali a um processo da família dele ser matracado que está sujeito ali ao inventário do avô dele nunca sair do lugar que está sujeito ali a um posse de droga virar tráfico que está sujeito a uma perseguição qualquer a empresa da família dele começar a ser fiscalizada não esse tipo de providência que é uma providência extrema porque entre os integrantes do conselho de cidadãos tem vários integrantes das redes dos órgãos de controle esse caso é muito extremo mas se um dia acontecer essa representação vai ser feita por pessoas que estão a muitas centenas de quilômetros daquela autoridade não estão sob a jurisdição daquele juiz não estão na comarca daquele promotor não estão na cidade daquele secretário daquele prefeito então essa possibilidade não existe mas vamos imaginar que a gente um dia precisa representar contra um prefeito de lá de Sucupira vocês conhecem essa cidade de Sucupira? o pessoal mais velho conhece até o nome do prefeito você sabe né como é Odorico Odorico para vocês pois é quem não conhece essa cidade tem que conhecer eu assisti o bem amado de Dias Montes vamos imaginar que um dia precisamos representar formalmente porque cansamos de enviar esses documentos que comprovam e o Ministério Público estava omisso então vamos lá quem vai assinar essa representação? um cara é de Sucupira né então vai ser um cara de Porto Alegre um de Salvador um de Guiabá um de Sorocaba e um de Manaus e o prefeito é de Sucupira ele vai poder perseguir alguém? não ele vai poder demitir a prima de alguém? ele vai poder mandar cobrar o IPTU porque ninguém está pagando das pessoas daquela família não ele não vai poder fazer nada disso mas vamos lá um caso mais extremo ainda por acaso esse prefeito de Sucupira tem um parente lá em Sorocaba ele fala assim tem cinco pessoas aí que representaram conta minha não sei porquê dá para você passar lá na casa dele aí você mora na mesma cidade só para ver o que é aí o prefeito vai e pede a uma pessoa pacífica vai até com a criança no braço para mostrar que não está ali para matar ninguém para ameaçar ninguém chega lá e fala você representou contra o prefeito lá de Sucupira qual é o seu interesse lá na cidade e a resposta vai ser sempre a mesma eu não estou mais nesse caso não tenho interesse nenhum eu não estou mais nesse caso então automaticamente essa pessoa é substituída por alguém lá de Belém ou de Recife e aí nós vamos implementar nessa cidade por causa da curiosidade do prefeito a transparência máxima então se a denúncia era contra superfaturamento de seringa vamos primeiro ver todos os contratos da Secretaria de Saúde depois vamos ver todos os contratos das outras secretarias lei da certa informação porque se ele foi capaz de ter essa curiosidade em lugar de gastar o tempo dele para se defender é porque alguma coisa ele tinha para esconder então vamos ver o que ele está escondendo e aí nós vamos aplicar apenas o que a lei permite ao cidadão buscar as informações nunca mais ele vai ser curioso ele vai até ler no site lá do Conselho de Cidadãos que não adianta ele fazer isso é melhor ele se defender é melhor ele parar de ser desonesto do que ele ficar tentando saber porque ele não sabe se ele está querendo intimidar comprar assustar mas as pessoas vão se assustar então para que isso não aconteça esse é o mecanismo e a pessoa não vai poder continuar com o primeiro aplicado por mais pacífico que seja ele critério objetivo na distribuição eu sorteio o critério objetivo é a pontuação quanto mais trabalho você realiza mas de pontos você soma e a distribuição é sempre para quem tem menos pontos o próprio sistema vai identificar quem é que tem menos pontos os pontos são lançados na conta da pessoa que fez o trabalho você analisou o caso esse caso é complicado valeu os 30 pontos esse caso é simples valeu 3, 4 pontos então você soma os pontos e quem tem menos pontos recebe a próxima possibilidade de recuso motivada significa o que um caso que chegou para você analisar o caso daquela casa da Secretaria de Educação ah, mas eu prefiro não cuidar disso porque eu nunca fui naquela cidade mas eu tive um parente que morou lá pode ser que conheça alguém da Prefeitura é de um partido com o qual eu simpatizo então eu não quero cuidar desse cara e assim por diante então não precisa explicar é só você devolver dizendo não vou pegar esse caso manda o próximo pra mim então o que é que o conselho faz? orienta provoca o andamento provoca a providência da autoridade e acompanha registra e acompanha e nas omissões age obrigatoriamente se a gente entender pelo arquivamento é confirmado pela coordenação se o entendimento for pela providência a providência é adotada mas se assim não, isso aí está tudo regular não tem nenhum problema não vale bem confirmado impossibilidade de atuação no lugar em que esse grupo é sediado então se o caso é referente a Campo Grande ninguém de Campo Grande vai analisar esse caso mas por quê? é porque tem medo? não é para não perder tempo porque quando você está em uma cidade por exemplo de 30 mil habitantes onde todo mundo se conhece quando você protocola um pedido de informação adota qualquer providência em relação a uma opção a primeira coisa que as pessoas pensam quer ser candidato a vereador isso é um crime grave na cabeça de Bessiz acha que quem é candidato a vereador está cometendo um crime quer dizer o cara que fala isso ele quer que o candidato a vereador seja o que compra a voto não o que está combatendo a corrupção e isso desmoraliza porque o sentimento coletivo é esse tema de repúdio a quem está na política então critica a pessoa por essa atitude e a pessoa se sente até coada porque todo mundo vai ficar criticando a pessoa então se ele faz isso em uma cidade a mil quilômetros ele nem título eleitoral tem naquela cidade então qual é o problema? outro fator naturalmente alguém vai procurar você em uma cidade pequena vai peraí estão comentando lá que você está denunciando é um negócio o que é isso? aí me conta aí você vai perder tempo com isso daqui a pouco a sua família vai começar a impressionar para você desistir porque a sua cunhada a sua prima vai perder o emprego na merenda escolar e você vai desistir ou então se uma pedra cair no seu telhado você vai achar que é uma ameaça você vai achar que alguém está lhe dando um aviso então não está a perder tempo com isso até que em cidades pequenas todo mundo sabe em 500 pessoas votam se você é do lado de quem está no poder e você pegue alguma informação você é visto como um traidor está querendo destruir o próprio grupo se você é do lado contrário você é visto como um cara negativo que está com raiva para perder a eleição então para parar de perder tempo com isso a gente usa um critério muito simples você não atua nas cidades que você vive você não tem por que se preocupar e também com isso você afasta as pessoas que querem tirar proveito político desse trabalho você inviabiliza você vai fazer com que essa pessoa reconheça e caia fora ela tem poucas coisas para fazer ela vai buscar fazer alguma coisa enquanto ela possa ganhar votos mas nisso ela não vai poder ganhar votos essas são as razões pelas quais a gente segue esse princípio o conselho pode ter de 11 a 21 mas ele funciona com o mínimo 6 não importa quantos se tiver 20 não precisa ter maioria simples não com 6 ele funciona a reunião funciona com 6 mas isso é verdade não é dizer assim só tem 5 aqui mas o João está com a perna quebrada está em casa eu passo lá pegar a sinatura dele nada não existe isso nesse negócio que a gente não pode fraudar distribuição interna como ter objetivo também né né